Rádio 13 Colado, tô colado com Danilo Tá começando aqui mais um programa Pra gente conversar Conversar com Conceição do Coité Tem gente correria hoje com a gente O nosso governador Rui Costa Governador Rui Costa, companheiro governador Rui Costa Prefeito Assis, pra gente debater Sobre Conceição do Coité Sobre essa parceria importante de Conceição do Coité Com o governo do estado da Bahia Que deve continuar a partir De 2021 Prazer enorme estar aqui nesse bate-papo Além de bater um papo aqui com Assis Com Danilo, com a turma toda De Coité, responder algumas Perguntas aqui, o objetivo É que a gente possa levar Informação nesse momento Difícil que o Brasil atravessa E que a Bahia é uma exceção A regra, graças a Deus E com muito esforço, com muito trabalho E com muita parceria com os municípios E aí Danilo, como é que tá a caminhada E qual é a expectativa Da população sua de Assis Como é que tá a caminhada aí em Coité? Dialogando, mostrando esses oito anos de governo Um governo que cuidou de gente Um governo que tem em torno de 80% De aprovação na cidade Por tudo que fez por Conceição do Coité E pelo seu povo Principalmente pelo seu povo Na área de saúde, educação Geração de oportunidades para este povo A caminhada tá muito forte E é a importância de manter essa caminhada E essa parceria de Conceição do Coité com o governo do estado da Bahia Que tanto nos ajudou nesses oito anos A melhorar a vida do povo de Conceição do Coité Assim, meus parabéns aí pela sua aprovação Como diz o povo, arrebentando a boca do balão De aprovação do governo Parabéns Dá muito orgulho terminar oito anos de governo Com esse nível de aprovação Agradeço, governador Mas a nossa aprovação aí Tem muito a ver com a generosidade Do povo de Conceição do Coité Nós somos uma cidade altiva Uma cidade de um povo empreendedor De um povo inteligente E nós procuramos montar uma equipe de governo Que pudesse corresponder Às melhores expectativas desse povo E chegar, quem sabe, um pouco Ao nível desse povo querido de Conceição do Coité Você esteve lá visitando Uma obra que nós estamos fazendo Do complexo esportivo Para servir a rede escolar estadual e municipal Isso é uma obra de 3 milhões e 100 Assim como nós aplicamos Nesses dois últimos anos 2 milhões e meio Para reformar e adequar as escolas E vamos, inclusive, na escola polivalente E nas outras escolas Implementar as melhorias A exemplo de laboratórios, bibliotecas Quadra coberta Nós estamos incluindo, inclusive, campo De grama sintética Porque, no nosso entender, a educação Não é só a aprendizagem Da matemática, química, física, biologia A escola também é um lugar de formar cidadão É um lugar de estimular que os jovens Façam práticas culturais e esportivas Então nós estamos construindo auditórios Ou mini teatros, como queiram chamar Porque tem camarim Para apresentação dos jovens Para que a escola seja também Um lugar de exercício pleno Da atividade cultural e da atividade esportiva Até final de novembro A gente deve estar indo aí em Coité Inaugurar essa obra Mas você fez aí, ao longo do seu mandato Muitas iniciativas E que Danilo vai continuar e vai ampliar Mas com certeza você está anunciando coisas novas Para avançar ainda mais Conta aí para a gente Nós vamos investir bastante A educação vai ser o nosso foco No esporte vinculado à educação Portanto, esse ginásio vai ser fundamental Lá vai culminar Como já é proposta do nosso plano de governo A jornada de jogos estudantis No novo ginásio de esportes Nesse complexo poliesportivo Desenvolver esse conceito de educação integral E consequentemente, no final dos quatro anos Conceição do Coité vai ter uma educação muito melhor Colinação para coitá-se de mudando QT, PS, D, E, PC, D, E, 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 E E, 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 E